Ah, falso quilombo, nem teu rei traz a África no sangue, uma natureza prepotente e arrogante faz um Cristo com o coração de Herodes. É preciso denunciar o eurocentrismo de seu quintal, que só é híbrido de longe. A senzala calorosa e colorida, ao se aproximar dela vira casa grande, hostil e fria. Diversidade cultural, consciência negra, em seu terreiro isso é só uma fachada, pois tua mãe covarde só é preta em noite de batucada pra balançar as tetas. Quando se estala a chibata, a nega pra fugir do açoite vira morena. Com a cabeça erguida, saí de suas terras, deixando meu trabalho, meu suor, minha sina, minha luta, meu sangue e minha saga, com a certeza mais que absoluta de que não perdi nada. Sou de linhagem nervosa, desse quebra seus versos e vomita sua prosa no meio dos verbos. Sou da linhagem que grita e às vezes tem vontade de matar. Sou daquele que se agita e até mesmo gosta de surtar no meio das pregas, antes das vagas, depois da festa, antes de cumprir a saga. Sou da linhagem que se aborrece no meio do desespero. Sou daquele que enlouquece depois de incitar do vespeiro. Sou o pingo de mel que desponta em sua boca a curva. Sou a escuridão que ensolar o céu depois da iniciada dança da chuva. A disciplina do meu amadorismo é a companheira dos vagabundos que me formaram. Os demônios que me atiraram no abismo são amantes dos anjos que me resgataram. A coragem que liberta minhas palavras me acompanha de milênios a meses. Perdi o medo dos meus fantasmas depois que descobri que sou pior do que eles. O Márcio Rufino é poeta, ator, historiador e performer. Ele tem dois livros publicados, o Doces Versos da Paixão e Emaranhado. Também tem vários poemas em diversas antologias e já atuou em importantes movimentos literários e culturais no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Sarau do Nana, Universidade das Quebradas, a Flup, o Islã Tagarela e outros. Um dos seus poemas participou da exposição Poesia Agora no Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo. O Márcio já recebeu os prêmios, litera tudo, Monteiro Lobato, e destaque, baixada. Você pode entrar em contato com o autor para poder comprar os seus livros e também acompanhar algumas publicações dele lá no Instagram. Ele publica alguns vídeos declamando seus poemas. Aqui no YouTube também tem alguns vídeos do Márcio declamando suas poesias. E através do Instagram, das redes sociais do autor, você pode comprar e saber um pouco mais sobre os livros dele. É isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo para ajudar a gente a divulgar mais ainda a literatura nacional. Até de hoje a oito. Tchau, tchau.